Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado e hoje eu venho trazer uma informação muito importante para você sobre o nosso 14º salário emergencial. Fica aí no vídeo que eu vou te explicar qual é essa informação boa, tá bom? Antes, eu vou te pedir para se inscrever no canal, isso faz toda a diferença para a gente. É muito importante que você se inscreva, porque dá mais força para a gente continuar lutando por vocês. Isso é muito importante. Pessoal, olha só, hoje, antes de entrar no assunto 14º, quero passar um recado importante para vocês. Hoje eu vou participar da reunião do BRICS, agora já são 5 horas, 5 e meia da manhã, e eu já estou me preparando, já estou me adequando para a gente poder ir para a reunião. Queria compartilhar esse local aqui com vocês. Eu estou aqui na terra da garoa, olha que visão bonita. Dessa cidade aqui, vou falar para vocês que é incrível estar aqui, preparando para defender vocês em uma reunião tão importante quanto essa do BRICS. Lembrando a você que o BRICS é aquele encontro anual que existe entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, é muito importante esse dia hoje, porque a gente vai estar levando a voz de vocês, aposentados e pensionistas, em âmbito internacional. Lembrando vocês que a gente já tem aquela carta para ontem, já foi encaminhada. Logo, logo, a gente vai ter um parecer sobre a resposta daquela carta. A gente deu um prazo de 15 dias para a resposta da carta, tá? Então, a gente vai ficar aguardando essa resposta para ver o que o Guterres, que é o secretário-geral da ONU, vai dizer para a gente. E pode ter certeza que, se Deus quiser, virão coisas boas dali, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o décimo quarto. Ontem, a gente teve uma reunião muito importante, muitas pessoas assistiram, que a gente divulgou, sobre o décimo quarto salário emergencial com o senador Paulo Paim. Se você não sabe da história, o senador Paulo Paim é quem apresentou o projeto 3657, mas quem redigiu o texto foi eu, que sou advogado, e eu tive a ideia legislativa e repassei para ele. E a gente fez essa reunião ontem, tá? A gente divulgou. E nessa reunião foram duas coisas, mas duas coisas muito importantes que ficaram definidas nessa reunião. A primeira definição muito importante. A gente sabe que existe uma emenda, que é a emenda 48, que está tramitando dentro da MP 1006, onde a gente tem como relator o capitão Alberto Neto. Ontem, ontem, o senador Paulo Paim fez um apelo, fez um vídeo com um apelo para o capitão Alberto Neto para que mantenha a emenda, parlamentar, a emenda que trata do décimo quarto salário, a emenda 48. Fez o apelo, se colocou à disposição do relator, do capitão Alberto Neto, para explicar para ele, para falar para ele a importância desse projeto. Então é muito importante essa linha de ligação entre Senado Federal e Câmara dos Deputados. Esse senador, que é um senador super influente, o senador Paulo Paim, ele mesmo falou, olha, aprove, ele fez um apelo para o deputado. E isso dá força, e isso já chegou até o deputado ontem. E isso foi tão forte que depois disso, o deputado capitão Alberto Neto já nos ligou e já pediu uma live, já chamou para uma live. Para você ver a força que tem a palavra do senador Paulo Paim quando o assunto é aposentado e pensionista. Então é muito importante esse apelo que o senador Paulo Paim fez ao capitão Alberto Neto. Segunda questão, há uma preocupação muito grande sobre o tempo. Nós estamos correndo contra o tempo para o décimo quarto ser aprovado. E há uma preocupação muito grande sobre essa boa vontade do Congresso. Nosso tempo é limitado, nosso tempo está curto, agora pararam para fazer campanha municipal. Então assim, a gente está com... está correndo contra o tempo. E a nossa maior preocupação é, vai chegar dezembro. E cadê o dinheiro do aposentado e pensionista? Cadê o auxílio emergencial do aposentado e pensionista que vem através desse décimo quarto? E se não der tempo, aí vem a boa notícia. O senador Paulo Paim já deixou bem claro. Falou, olha, não se preocupe. Mesmo que a gente não consiga em dezembro, retomando os trabalhos, a gente vai continuar pressionando para esse décimo quarto sair. Porque o efeito da pandemia em 2021 já tem estudos do próprio Senado que mostraram que serão devastadores. Então, duas coisas que ficaram indiscutivelmente definidas. O auxílio emergencial vai ter que ser prorrogado. Mas por que não pressionar para que sim, saia o pagamento? Então, caso a gente não consiga dentro do tempo, por causa da má vontade deles, a nossa luta vai continuar, a nossa pressão vai continuar. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia por quê? Porque mostra que a gente vai continuar pressionando, tá? Vai continuar pressionando e cobrando, tá? Tenho mais notícias importantes. Uma outra grande notícia importante é a questão da margem social. Foi dito para o senador Paulo Paim sobre a margem social e ele declarou o apoio no Senado. Lembrem-se que a margem de 5% não tem apoio dentro do Senado. E isso já foi mais do que declarado. E o senador Paulo Paim até levantou a bandeira para o Everton Rocha. Inclusive, temos já uma live preparada já para a próxima semana com a assessoria do Everton Rocha, assessoria jurídica. Lembrem-se que é de advogado para advogado que as leis saem. A gente trabalha com assessoria jurídica e para depois repassar isso aos deputados e senadores. Então, quem sabe com essa assessoria a gente consiga sair dali já com a definição para que essa margem não seja derrubada no Senado. Fechado, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa era a informação que eu tinha para trazer. Eu reputo ela como uma ótima notícia. A primeira, do apoio mútuo entre Senado e Câmara dos Deputados. Paulo Paim e Capitão Alberto Neto. Nessa proposição do 14º, isso é muito importante. Segunda, a questão do prazo. Se comprometeu o senador a continuar pressionando, mesmo que tenha má vontade do Senado em votar, a gente se propõe a continuar pressionando e lutando em prol de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito, muito importante para a gente. Abraço. Olha, o primeiro, claro, é importantíssimo a posição do relator. Quem acha que vai apresentar uma emenda e o relator dá o parecer contra, pare de sonhar. Se o relator já dá o parecer contra, a tendência do plenário é acompanhar o relator nas medidas provisórias. A tendência. Não quer dizer que não haja exceções. Então, o primeiro passo seria, e eu já disse que sou totalmente favorável, alguém está me perguntando já, mas se vier na medida provisória, essa que está na Câmara e tal, o 14º, e daí o que tu acha? De gole, eu vou bater palma de pé aqui na tribuna do Senado. O que eu quero é que venha. Que venha positivamente. Então, como é o nome do relator que você lembrou aí, porque é um deputado, né? O relator é o deputado. Alberto Neto. Alberto Neto. Você está me ouvindo nesse momento? Vou rezar muito, vou torcer para que essa emenda, que está nas suas mãos, seja aprovada na Câmara. Eu vou defendê-la aqui no Senado. Vou defendê-la. Porque se passar lá, já vem para o Senado, está meio, como é que chama? Meio tempo está resolvido, né? Já estamos na metade. Exato. Só falta a outra metade, que é o Senado. E eu vou defender no Senado, com toda a garra, que é a justiça e é a forma mais rápida de a gente conseguir aprovar nesse ano. Aí, claro, se o Senado também aprovar, aí a pressão é no executivo para não vetar, né? É todo um processo que nós temos que fazer. Muita gente... Então, ficou aqui para o relator e para todos os deputados, né? Claro. É um clamor popular, eu repito para eles. Eu sempre digo que todo parlamentar, ele tem que ter um olho na rua e um olho dentro do parlamento para saber juntar o interesse popular. Ninguém está aqui pensando em coisa para quem é milionário. Estão pensando para os pobres, para os vulneráveis. Estão falando do regime geral da Previdência, onde, em média, 80% ganha um salário mínimo. Exatamente. Então, é um pouquinho a mais. Estão falando desse povo, desse público, mas que decide muita coisa. E é um povo que está ficando cada vez mais politizado. Então, vamos fazer um esforço coletivo. Eu já disse aqui o que eu digo de público, naturalmente, e mesmo no privado, eu sempre digo, não é secreto. Comigo não tem voto secreto. O que eu digo está dito, né? Fazer essa campanha, oxalá venha vir a medida provisória, e se não vier, continuaremos brigando no projeto de lei que vocês encaminharam e que eu dei para ser um povo agrado. Mas se vier, via medida provisória, meio caminho andar.